Como você sabe, está chegando novamente a data de meu aniversário. Todos os anos fazem festa em minha honra e creio que este ano acontecerá a mesma coisa. Nesses dias as pessoas fazem muitas compras, o rádio e a TV fazem centenas de anúncios. Por todo canto não se fala outra coisa a não ser dos preparativos para o grande dia. É bom saber que ao menos um dia por ano algumas pessoas pensam um pouco em mim. Como você sabe, há muitos anos começaram a festejar o meu aniversário. No começo pareciam compreender e agradecer o que fiz por eles, mas hoje em dia ninguém sabe por que razão o celebram. As pessoas se reúnem e se divertem muito, mas não sabem do que se trata. Estou me lembrando do ano passado. Ao chegar o dia do meu aniversário fizeram uma grande festa em minha honra. Havia coisas deliciosas na mesa. Tudo estava decorado e havia muitos presentes. Mas sabe de uma coisa? Não me convidaram. Eu era o convidado de honra e ninguém se lembrou de me convidar. A festa era para mim e quando chegou o grande dia, fecharam a porta na minha cara. Bem que eu queria partilhar a mesa com eles. Na verdade não me surpreendeu porque nos últimos anos muitos me fecharam a porta. Como não me convidaram, ocorreu-me entrar sem fazer ruído. Entrei e fiquei num cantinho. Estavam todos brindando. Alguns já estavam até embriagados. Contando piadas, rindo, divertindo-se. Aí chegou um velho gordo. Vestido de vermelho. Com barba branca. E gritando. Ho, ho, ho. Parecia ter bebido demais. Deixou-se cair pesadamente numa cadeira e todos correram para ele dizendo. Papai Noel, Papai Noel. Como se a festa fosse para ele. Quando chegou meia-noite, todos começaram a abraçar-se. Eu estendi meus braços esperando que alguém me abraçasse. Quer saber? Ninguém me abraçou. De repente, todos começaram a entregar presentes. Um a um, os pacotes foram sendo abertos. Cheguei perto para ver se, por acaso, havia algum para mim. Nada. O que você sentiria se, no dia do seu aniversário, todos se presenteassem e não dessem nenhum presente para você? Compreendi, então, o que estava sobrando na festa. Saí sem fazer barulho. Fechei a porta. Fui embora. Cada ano que passa é pior. As pessoas só se lembram da ceia. Dos presentes. Das festas. De mim. Ninguém se lembra. Gostaria que, neste Natal, você me permitisse entrar na sua vida. Reconhecendo que, há mais de dois mil anos, vim ao mundo para lhe dar a minha vida na cruz. E, assim, poder salvar você. Hoje, só quero que acredites nisso com todo o seu coração. Vou dizer-lhe uma coisa. Já que muitos não me convidam para a festa que fazem, vou fazer a minha própria festa. Uma festa grandiosa, como ninguém jamais fez. Uma festa espetacular. Estou nos últimos preparativos e expedindo os convites. Este é especial para você. Só quero que você me diga se quer vir. Reservarei um lugar para você e incluirei o seu nome na lista dos que confirmarem. Os que não aceitarem, ficarão de fora. Prepare-se, porque, quando tudo estiver pronto, quando menos se esperar, darei a minha grande festa. Não se esqueça de enviar este convite também aos seus amigos. Somente para os amigos especiais. Assim como você é especial para mim, com certeza há vários amigos que são especiais para você. Desta maneira, vamos fazer uma festa com os especiais. Afinal, muitos serão os convidados, mas poucos serão os escolhidos. Sabe por quê? Porque poucos aceitarão o convite. E que a gente já serão os convidados. E que gostei! Legenda por Sônia Ruberti